Imagine a seguinte situação, você tá subindo um anúncio ali no Google Ads ou no Facebook Ads E você está pagando 40 reais ali pro Google e ele está te retornando 80 reais Ou seja, você lucrou 40 reais Mas a qualquer momento o algoritmo mudou E você não tá pagando mais 40 reais Você está pagando 100 reais ali pro Google e ele está te retornando 80 reais E o final de vendas vai entrar justamente nessa parte aqui Onde o seu primeiro produto não está te dando mais lucro E você precisa vender mais de um produto pra mesma pessoa Isso que existe, o Upsell, Order Bump, Crosssell, Downsell Existem estratégias pra você vender o produto pra mesma pessoa É o famoso LTV E aqui você pode ver que não está dando lucro E você faria o que? Criaria mais produtos, um Upsell por exemplo Então você pode acessar aqui o Funil Liquid também Onde eu vou te ensinar a criar um Funil do zero Então por exemplo eu vou colocar aqui um Upsell Então imagine que o Upsell seja 397 reais por exemplo Então eu vou colocar aqui ó 397 reais O Upsell é sempre um produto mais caro Assim você já consegue vender mais de um produto pra mesma pessoa E você pode adicionar Order Bump aqui também Pra complementar mais ainda E Order Bump é um produto complementar Onde a pessoa já vai comprar esse produto principal E ela adiciona por exemplo um acesso vitalício Ou um grupo de suporte ou alguma coisa nesse sentido Aí você está pagando ali 100 reais de investimento pro Google E ele está te retornando aqui ó 80 mais 397 É só você fazer o cálculo Você já vai aumentar o seu ticket médio E é assim que você vai ter um Funil de vendas muito bem feito E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o Funil que eu utilizo Pra ganhar mais de 150 mil reais com o Marketing Digital E você vai poder replicar E eu vou te ensinar a criar o seu próprio Funil do zero Mas é sério Esse conteúdo aqui é de mentoria E eu poderia facilmente cobrar mais de 2 mil reais Pra passar todo esse conhecimento aqui pra você Mas não, eu vou te passar 100% de graça Eu vou te mostrar aqui o passo a passo exato Você que não sabe o que é um Funil de vendas Eu vou te explicar E vou te ensinar como que você vai criar o seu Funil hoje E ganhar muito dinheiro depois desse vídeo aqui Eu tenho certeza que sua cabeça vai mudar Depois que você sair desse vídeo Vai te transformar na verdade Porque esse conteúdo aqui vai ser muito rico E tudo que eu peço pra vocês É que vocês deixem um like nesse vídeo E se inscrevam aqui no canal também Porque aqui vai ter muito conteúdo realmente bom Pra você ganhar muito dinheiro no Marketing Digital Agora sem enrolação, vem pro passo a passo Você entendeu o motivo de usar um Funil de vendas Mas eu vou te resumir em 3 etapas Topo de Funil Meio de Funil E fundo de Funil Onde no topo de Funil As pessoas passam a te conhecer Por exemplo, um anúncio online Você faz um anúncio online E elas te conhecem Meio de Funil É onde você vai agregar na vida da pessoa Agregando o valor do seu produto Mostrando que você pode realmente solucionar a dor dessa pessoa E no fundo de Funil É onde você vai fazer a oferta irresistível pra pessoa Onde nesse vídeo aqui eu expliquei mais sobre oferta irresistível E como que você vai fazer uma também Só que não adianta nada você ter um bom Funil de vendas Aplicar todo esse vídeo aqui passo a passo Que eu vou passar pra vocês de graça E você não ter um bom produto pra divulgar Caio, como que eu faço pra criar o meu próprio produto? Caio, como que eu faço pra me afiliar a um produto e vender? O que eu recomendo pra vocês É que vocês vendam infoproduto Infoproduto é curso online? Algum ebook digital? Vender conhecimento é muito bom Porque o lucro, ele é muito alto Por exemplo, se você é um afiliado Você ganha 60% a 70% de comissão Então se o produto custa 100 reais Você ganha de 60% a 70% Se o produto é seu, você ganha 100% Só tirando a taxa da plataforma, né? Que é bem baixa Geralmente é 5%, 6% ali Hotmart é 10, né? Mas é... Então você precisa criar um bom produto Mas Caio, como que eu faço pra criar um bom produto? Ou achar um bom produto pra mim divulgar? Como criar ou descobrir um bom produto? Basta saber o que as pessoas estão pesquisando Isso é muito simples, tá? Tem duas ferramentas que eu utilizo muito Pra saber o que as pessoas estão pesquisando Então, o que elas querem aprender? O que elas querem saber? É isso mesmo que você vai atrás Se tem muitas pessoas pesquisando sobre um assunto É muito fácil de saber o que elas querem comprar E sabendo disso, você pode criar uma solução Um infoproduto Pode ser um ebook digital Pode ser um infoproduto também Um curso online, no caso, né? Ou você pode se afiliar Se você não quiser criar, por exemplo Então você pode acessar o VideoIQ Ou também o Ubersuggest, tá? Ou o YouTube O YouTube também Ele te dá ali O que as pessoas estão pesquisando Se você digitar como no YouTube Ele vai te mostrar O que as pessoas estão pesquisando muito, tá? Então, por exemplo Eu vou acessar aqui o VideoIQ Que é uma extensão do Google Vou estar deixando aqui para vocês baixarem É de graça também, tá? Vocês vão clicar aqui, ó Em palavras-chave E vocês vão digitar aqui, ó Como Aí você vai dar um Enter E ele vai te dar aqui, ó A visão geral E a pontuação geral também E aqui, ó Em termos correspondentes Você vai clicar aqui, ó Ver tudo Bonitinho E tá aqui, ó Como vencer Como ganhar dinheiro na internet Ó, como ganhar dinheiro na internet Tem mais de 220 mil buscas Então você já entende que As pessoas pesquisam por isso, tá? Aqui tem algumas coisas em espanhol A gente não quer, ó Como ficar rico 82 mil pesquisas, tá? Por mês Como baixar vídeos do YouTube Como desenhar Como formatar o PC Eu já vi curso online Nesse sentido aqui, tá? De como formatar um PC Como ganhar dinheiro formatando o PC Isso aqui já pode ser uma solução Por quê? Pô 70 mil pessoas pesquisam isso todo mês Apenas no YouTube, tá? Fora as pessoas que têm interesse E quer realmente formatar um PC Ou ganhar dinheiro com isso Isso já pode virar um infoproduto, por exemplo Como ganhar dinheiro Então, esse nicho de como ganhar dinheiro Ele é muito, muito forte Como emagrecer Você precisa ver o que as pessoas estão pesquisando Ver o que tá em alta Pra você realmente criar um infoproduto Em cima disso Mas aqui você consegue ver, ó Como clonar o WhatsApp Imagina que você é um programador Você cria um programinha de clonar o WhatsApp É errado É errado Eu só tô mostrando aqui um exemplo Como emagrecer Aqui também você pode criar, por exemplo, um ebook E depois você criar estratégias Pra chamar a atenção dessas pessoas Criando vídeo no YouTube Ou subindo anúncios Ou tem centenas de outras estratégias Pra você chamar a atenção com isca Essas pessoas Então tem muita oportunidade nesse mercado aqui Pra você ganhar muita grana Sem precisar aparecer Então você vai pegar aqui um termo E você vai focar nesse termo aí Porque tem muita gente Que está pesquisando isso todo mês Então, Caio Como que eu faço pra descobrir um produto? Ou criar um produto? Sabendo o que as pessoas estão pesquisando Por exemplo, eu vi um termo ali Que está muito pesquisável Como vender na Qify, por exemplo Se você criar um produto Como fazer a primeira venda na Qify? Pô, vai estourar demais É um produto que está muito em alta Na Qify, por exemplo Lá no Marketplace, no Rank Isso é muito fácil Só saber o que as pessoas querem comprar Você criar um produto E ter a estratégia certa Ter um funil de vendas muito bem feito Eu tenho um minicurso 100% gratuito Pra você ganhar de 300 a 1.000 reais por dia Com um robô, tá? Ele é uma automação Que vende pra mim no WhatsApp 100% no automático E aqui é produto que eu vendo Sem precisar aparecer Você não precisa aparecer Clica no primeiro link da descrição Me chama no WhatsApp Que eu vou estar te encaminhando Esse minicurso 100% gratuito aqui Deixa eu ir, tu me chama lá Então agora eu vou te mostrar O funil que eu utilizo Pra ganhar mais de 150 mil reais por mês, tá? Esse funil aqui Que me traz esses resultados E aqui, ó 157 mil reais Nos últimos 30 dias, tá? E é esse funil aqui Que eu utilizo Anúncios Pra uma página de Precel Que no caso É um botão Pra pessoa ir pro WhatsApp Porque eu envio as pessoas Pra dentro do WhatsApp E eu vou te explicar Como que funciona E como que você vai aplicar hoje E como que você vai criar O seu próprio funil também Aqui utilizando Funil Liquids.io, tá? Que você pode montar Todo o seu funil de graça, tá? Não precisa pagar nada Isso que é muito legal Então eu envio as pessoas Pra dentro do WhatsApp E entrego um conteúdo gratuito Um conteúdo gratuito Só que ele é estratégico, tá? Ele é um conteúdo Pra gerar desejo Na pessoa De comprar o seu produto final Que aqui No caso eu oferto Por 297 Que é o meu produto principal Só que aqui Eu não vendo somente O meu produto principal Aqui eu oferto Por exemplo Order Bump Então aqui, ó Você pode puxar Você pode adicionar também Pode colocar aqui Order Bump Eu, por exemplo Eu coloco acesso vitalício O acesso vitalício Eu coloco Acho que é 97 reais 97 reais Então aqui Eu já aumento O meu ticket médio Então de vez A pessoa só pagar 297 300 reais Ela vai pagar 400 reais Aqui no caso Tá? De 297 Mais 97 Ela vai pagar Quase 400 reais E aqui A gente oferta também Um upsell Então o upsell Já é um pouco mais caro Então vocês podem Puxar a página aqui Também E colocar aí No de vocês Para vocês Organizando o funil De vocês Upsell já é um pouco mais caro Eu vendo upsell Por 997 Então aqui O ticket médio Já vai Para mais caro ainda E o funil Ele não para Quanto mais produto Eu criar Mais eu vou faturar Com esse funil de vendas Aqui Eu vou te ensinar A ganhar muito dinheiro Com esse funil de vendas Geralmente aqui Eu coloco 2 order bumps O ideal é 2 Não mais que 2 Porque pode confundir Enfim Pode fazer a pessoa Desistir de comprar Seu produto Se você colocar Mais de 2 order bumps Então você precisa Se preocupar Muito com isso aí E eu vou te mostrar Aqui um exemplo De uma pessoa Que utiliza Esse funil de vendas Eu vou entrar aqui Nesse último vídeo Por exemplo E ela utiliza Esse funil de vendas Ela envia as pessoas Para dentro Do whatsapp dela Aqui ó Clica no primeiro Língua da descrição Envia para dentro Do whatsapp dela Ela envia Uma isca digital Que é um conteúdo Gratuito estratégico Para vender o produto Dela depois Produto principal dela Tem order bump Tem upsell Enfim E não é só ela Que aplica essa estratégia O Alex Vargas Também aplica Essa estratégia Só que ele não envia Para o whatsapp Ele envia Para uma página De captura Onde ele pega O e-mail da pessoa E só dispara E-mail Ele não utiliza O whatsapp O whatsapp é mais poderoso Ainda do que E-mail marketing Só que é muito bom Utilizar os dois ainda E-mail marketing E o whatsapp também Mas Caio Como que eu faço Para criar um funil No funil líquido É bem simples Você vai acessar Esse site aqui Vai criar uma conta Nesse site Voltando aqui Você vai clicar aqui Em new canvas Vai dar um nome Vou colocar aqui Nome teste Por exemplo Vou dar um create E aqui você tem Toda a parte Para você criar O seu funil de vendas Clicando aqui Nessa engrenagem Tem algumas páginas Que você pode adicionar Está vendo Por exemplo Você vai colocar aqui Sua estratégia de venda Pega Arrasta o instagram Para cá Para onde que você envia As pessoas Depois do instagram Para o whatsapp Que é o funil de vendas Que você vai aplicar Nesse vídeo É para o whatsapp Que é o whatsapp Você puxa Envie as pessoas Para vender o whatsapp Você clica aqui E conecta Aí você vai Que produto você vende Eu vende um produto de 197 Você adiciona a página aqui 197 Ah eu estou divulgando Order bump agora Coloca lá E separa o seu ticket médio Quanto que você está faturando Aí no total Para você ir criando ali Sequências E aumentando o seu funil de vendas Para ir faturando mais Beleza Ah eu quero criar Para outro produto agora Você vai criar outro funil Para outro produto Para você ir faturando Cada vez mais E escalando seus resultados Aí no marketing e tal Utilizando essa ferramenta Que é muito boa Tá Caio Mas como que eu faço Para aplicar esse funil de vendas aqui Eu vou separar Em quatro tópicos Você precisa ter Um script De uma conversa pronta Que é do Oi Até você enviar o seu link De vendas No caso Nem a pessoa cair no seu funil Ter uma isca digital E estratégica Eu vou te explicar Cada um desses tópicos aqui Tá Por exemplo Um curso gratuito Um ebook gratuito Tem uma página de vendas Uma página ali Onde você vai enviar as pessoas Uma página onde tem Uma VSL também Que é um vídeo de vendas Muito bem feito Ou um vídeo de você falando Enfim Eu vou explicar E vou ensinar Em outro vídeo Como que vocês vão montar Uma VSL também Um vídeo de vendas Para aumentar muito A sua conversão Quarto tópico Order bump Upsell E downsell Você precisa Ter isso aqui No seu funil de vendas No seu funil do Whatsapp Que eu vou chamar De funil do Whatsapp Porque é mais dentro Do Whatsapp mesmo Beleza? E você vai aplicar Porque você vai tirar As pessoas de alguma plataforma E dentro do Whatsapp Você consegue fazer remarketing Postar status Pô O Whatsapp Ele é muito bom Se você está fazendo ali Cinco vendas por dia Você facilmente consegue Aumentar para Dez Quinze Vinte Trinta Cem vendas por dia Porque é só você Aumentar a quantidade De tráfego E ir melhorando O seu funil Ali dentro do Whatsapp E melhorando Por exemplo A sua isca digital O seu curso gratuito Que ele é bem estratégico Para vender o seu produto Depois Aumentando o seu funil Order bump Upsell Ah É muito escalável É muito escalável Tá Caio Mas como que eu faço Para criar Um script de vendas Você precisa conhecer Muito bem O seu avatar A pessoa exata Que vai comprar O seu produto Todo mundo tem um avatar Por exemplo O seu avatar Que tem de vinte A vinte e nove anos Ele é homem Ele gosta De sair com a mulher A dor dele É que ele não tem dinheiro Para sair com a mulher dele Enfim E você vai contando Muitos detalhes Do seu avatar Para você ir se conectando Com ele E você saber Quem é de fato A pessoa que compra O seu produto ali E para isso Você precisa estudar Copywriting Segundo Você vai estudar As dores Desejos Os problemas Do dia a dia Que o seu avatar tem O seu futuro cliente tem Não é que o seu cliente tem Porque você precisa Solucionar as dores Do seu cliente Precisa saber O que o seu cliente Deseja também As dores dele Para você conseguir Na copy Copy é um texto Ali persuasivo Para na copy Você conseguir Chamar a atenção dele Se conectar com ele Que é o mais importante Você precisa se conectar Ele vai estar lendo Você precisa se conectar Com ele Para você conseguir Vender um produto Você precisa conhecer Mais ele Do que ele mesmo Isso é muito importante E converso com ao menos Dez leads ali Para você montar De fato um script Que é do Oi Até você enviar O seu link Porque aqui já está Tudo estratégico A pessoa vai chegar No seu WhatsApp E você vai enviar O curso gratuito Você vai começar A conversar com a pessoa Também Tem ferramentas Que você utiliza Que manda áudio Sem pesar você Gravar áudio ali na hora Você grava uma vez E você fica reenviando Como se fosse gravado na hora Isso é muito legal Que é o Zap Voice Que eu vou explicar E vou mostrar para vocês Aqui também Você vai entender As dores dos seus clientes Você vai conversando com ele Vai gerando valor Vai batendo na promessa Na dor Ele também Entrega prova social Que eu vou chegar Nesse tópico aí também Que é muito importante Prova social Mostrar que o seu produto Funciona Isso é muito bom Para depois você ofertar Isca digital Como criar E como deve ser Se você for um afiliado Por exemplo Você precisa saber Pelo menos como é Uma isca digital Estratégica A isca digital É estratégico Para ofertar o produto Depois Exemplo Você vai ensinar O conceito Da sua estratégia Mas não entregar o ouro Eles vão ficar com vontade De comprar o seu produto Para aplicar logo Enfim E você vai vender O como fazer Você vai entregar O conceito Da sua estratégia Mas não o como fazer O como que a pessoa Vai ter aquele resultado Que você mostrou E aí a pessoa Vai precisar Comprar o seu produto A estratégia é essa Você vai gerar a vontade Na pessoa De comprar o seu produto A estratégia é essa E ponto final Order bump Upsell Crosssell E downsell Order bump É o produto Complementar Ao principal Por exemplo Order bump Pode ser um acesso vitalício Um grupo de networking Um livro ali Do material Que você está vendo No PDF Ou algo do tipo Algo complementar Upsell O produto mais completo E mais caro Crosssell O produto do mesmo valor Mais conteúdo Entregando mais conteúdo E downsell também É um produto mais barato Só que entregando Mais conteúdo também Mas eu falo Agregando mais Entregando mais conteúdo mesmo Só que tudo isso Tem que ser bem feito também E geralmente Order bump É solucionando Um problema Que a pessoa vai ter Lá na frente Eu vendia um produto De como chegar Aos 10 mil seguidores E eu vendia Um order bump Também Acho que não sei Se era order bump Ou upsell Eu vendia De como sair Dos 10 E ir para os 100 mil Então tipo É solucionando Um problema futuro As pessoas compram Isso demais Demais Então isso é muito bom É algo complementar Ganchos e ângulos Nem todo mundo Vai querer Tal objetivo Pelo mesmo motivo Imagine que eu peguei O termo De como formatar O PC Nem todo mundo Vai querer Ganhar dinheiro Formatando o PC Vai ter pessoas Que vão querer Apenas formatar O seu PC Ou formatar O PC Da namorada Que ela falou Que não estava conseguindo Ou enfim Da família Dos amigos Vai ter diferentes Motivos Que vai fazer A pessoa comprar O seu produto E você vai precisar Listar todos os motivos Do porquê As pessoas Compram o seu produto Para isso Você vai ter Diferentes chamadas Você vai ter Diferentes criativos Chamando a atenção Por exemplo Você aí Que quer formatar O seu PC Compre agora mesmo Esse é um exemplo Muito ruim Muito ruim mesmo Mas aí Você que quer ganhar dinheiro Formatando o PC Clique nesse link Você que quer formatar O seu PC agora Sem precisar pagar O assistente técnico Toda vez que você Quer formatar Clique aqui Você que quer formatar O PC da sua namorada É só um exemplo Bem tosco mesmo Mas só para vocês Entenderem Um pouquinho Desse conceito Que ele é muito fundamental Muito importante também E tem também Uma ferramenta Que eu utilizo Que se chama Zap Voice Eu divulgo aqui Sem ganhar nada Eu tenho que deixar Um link de afiliação Para ver se eu ganho Alguma coisa Mas ele é muito bom Porque ele deixa Meio que semi-automático O seu funil Então você configura Todo esse funil De vendas Que eu passei para vocês Que é do Oi Até você enviar Seu link ali Você consegue configurar E com apenas Poucos cliques Poucos cliques Mesmo ali Você envia o funil Para a pessoa Então você envia ali Tudo organizadinho Enfim, tudo bem feitinho mesmo Eu vou estar deixando aqui Para vocês baixarem Aqui na descrição E assinar o Zap Voice também Eles tem a versão gratuita Deles também Só que você não consegue Montar um funil de vendas Muito certinho Se você não assinar Mas é essa ferramenta aqui Zap Voice Bem bonitinho mesmo E aqui eu vou te recomendar Três vídeos Para você assistir Após esse aqui Você vai acabar aí E você vai assistir Esses três vídeos Três funil de vendas Que faz 100 mil por mês Que é esse vídeo aqui Você vai assistir ele Eu quero que você assista Copie o meu funil de vendas Que faz 100 mil reais por mês Assiste esse vídeo aqui Eu acho que ele tem uma hora De vídeo Muito conteúdo Muito valioso esse vídeo Estratégia de lançamento Para você aprender mais também Assiste Também E tudo que eu peço para vocês É que vocês deixem o like Nesse vídeo E se você ficou aqui até o final Comenta Hashtag Funil de vendas Para mim ver se você realmente Chegou aqui no vídeo até o final E eu tenho um desafio para você Eu te desafio A montar o seu próprio Funil de vendas Utilizando Funil Liquids Tá aqui na descrição Você vai entrar E vai criar o seu próprio Funil de vendas Para você faturar muito No marketing e tal Então se inscreva no canal Por favor E continue assistindo os vídeos Tem 3 vídeos aí Para vocês assistirem Que é muito bom Não tem 3 Tem mais de 400 vídeos Aqui no canal Para você assistir Tá bom Tchau Até a próxima E fui Tchau Tchau